Olá meninas e sejam muito bem vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tal como viram pelo título, eu vou tipo estar aqui a tirar as minhas tranças. Portanto, tenho aqui uma escova, um gancho para tirar o final, porque isto é muito bom e ainda estou aí abaixo de todos, vou passar a tirar, mas já sabem que estão no seu favorito aqui em baixo do canal. Estou acompanhando o vídeo? Olha como eu tenho lá de interesse mesmo! Entretanto, malta, estou um pouco apanhada, faltam mais de baixo, as minhas de baixo. As de cima, ok, aqui atrás também tem um cois de manchar, mas praticamente esta parte aqui já está, entretanto isto é um terço, uma metade dos nós que já tirei e depois já tirei mais, mas eu agora tenho que ir à rua, entretanto isto está a ser tipo uma compilação, não sei se isto vai conseguir sair de vídeo amanhã, depois é segunda-feira amanhã e terça começo as aulas, mas pronto, é assim. Vou agora então despachar-me para ir à rua e depois continuamos mais logo. Bem, malta, entretanto eu cheguei a casa agora, são cerca de 17 e 19 e agora é que uso o microfone. Vou soltar o meu cabelo da parte da frente, tá? Falta também a parte de trás. Mas pronto, eu vou tentar ver. Eu hoje fiz este vídeo nesse canal sem nada interessante, que eu tipo, eu precisava mesmo estar tipo num outro sítio para gravar isto, num outro mudo, mas enfim, só sei que já previa agora o cabelo, mas pronto, como veem o meu cabelo fica tipo assim, mesmo bem volumoso. Isto é o meu cabelo. Para quem nunca tinha visto aqui nos vídeos, isto é o meu cabelo. E o que eu vou fazer é prender o meu cabelo. Tentar prender. Esta é a parte que está. Vou colocar aqui deste lado. Eu agora queria ver se faço estas daqui, que estão aqui. E devia ir melhor neste cabelo, mas já nem levou, é melhor. E pronto, vamos continuar aqui a despachar. E da próxima vez que eu tiver, que vocês me tiverem a ver, depois desse timeline, tupleapse, timelapse, acho que é assim que se diz. Eu já estou com o cabelo tipo, todo desmanchalçado, continuando aí ao sol. Eu já estou com o cabelo. E bem, vamos lá fazer a hora de filmar o cabelo. E são 19 horas e 50 minutos. Por que é que esteja no celular? E só para que terminei mesmo. Este caralho. Sinto que comecei. É para ir para evitar a paixão. Não, duas e tal ainda. Não, duas e tal. Isto é o meu cabelo. O celular está assim por causa das tranças. Mas pronto. O que vou fazer agora? Para evitar tal com este óleo. Este óleo é tipo um óleo qualquer. Óleo finalizador. Definição dos cabelos. Essa é a minha lenda. A minha lenda já é. Pronto. Vou pondo. Sobretudo. Eu não sei bem o que é que estou a fazer ao tempo de fazer. É estar mais a fazer. Se relacionar assim. Não sei bem. Eu não sou de cabelos. Agora vou passar para estas pontas todas. Estas pontas estão ao redor. Este cabelo está ao mesmo redor. Eu levei hoje. Não pensava que ele ia ficar assim. Um cara quase. Mas não. Ele ficou eu. Mas está a giro. Não sei que está a giro. Gostei. Gostei do efeito. Não é para tirar daqui amanhã. Quer dizer. Pois não. Está cheio de nós. Não é. Este meu cabelo não dá. Eu não sei que tipo de cabelo é que eu tenho. Porque eu tenho tipo de carcola. É um tipo de colinho. Ou pelo menos não estima. Mas pronto. Não podem ver. Um bocadinho. Começou a seguir recentemente. Este é o meu cabelo assim sem diferenças. Pelo menos. E pronto. Não estáis. Desculpe. Eu venho aqui à noite. Porque vocês não estão no tripé. O tripé que está colocado. Com os softwares. Desculpe. Mas já está. Muito bem. Eu estava para a noite. Eu também acabo de volta. Vou então agora arrumar tudo. Tentar as. As. Nós. Todos. Mesmo. Esta parte. Porque eu já tinha tentado outra. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Já sabem. Se inscreverem aqui abaixo do canal. Deixem o like. E seguirem-me pelo Instagram. Que é muito importante. Um beijinho. Eu já passo o vídeo. Tchau.